Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. E no vídeo de hoje eu trouxe ideias usando vidros, vidros de conserva. Mas agora gente, chega de falar e antes do vídeo eu só quero que você se inscreva aqui nesse botãozinho que tem aqui embaixo e me deixe um comentário, qualquer coisa, tá bom gente? Mas chega de falar e vamos ao vídeo! Para essa ideia eu vou usar esse vidro e também vou usar esmaltes velhos. Vou começar passando uma fita crepe aqui na parte de cima porque eu não quero pintar a rosca. E para essa técnica do esmalte o melhor é você ter uma base, o fundo do vidro branco. Por isso eu vou pintar tanto a tampa como o vidro com a chalk paint na cor branca. E é importante você deixar secar muito bem essa tinta. Com ela bem seca eu vou fechar a boca do vidro, bem fechadinho porque eu não quero que entre água, porque eu vou afundar na água, então eu não quero que entre aqui água nesse vidro. Isso porque eu não quero que fique pintado com esmalte por dentro, porque eu vou usar comida dentro do vidro. Peguei essa vasilha já velhinha aqui do ateliê e coloquei água. E para fazer essa técnica é importante para ficar assim mais bonito você ter espaço para fazer esse movimento aqui. E aí é só você brincar aqui colocando um pouquinho de esmalte, um pouquinho de cada cor, fazendo assim esses movimentos. E com o palito de churrasco vou fazer aqui uma mistura nas tintas fazendo aqui um desenho. Aqui tem que tomar cuidado e também você não pode demorar muito tempo porque esse esmalte seca e se isso acontecer ele vai ficar meio pegajoso e vai estragar o trabalho. E olha só que lindo que já está ficando, hein? E agora é só pegar esse vidro e rodar ele aqui em cima do esmalte, bem devagarinho, para fazer com que pegue todo esmalte em todo vidro. E agora esse restinho de esmalte que sobra aqui, ó, não dá para fazer mais. Está vendo como ele fica assim pegajoso? Então aqui antes de fazer a tampa eu vou retirar todo esse esmalte que está aqui. E para fazer a tampa eu vou colocar aqui no espaço menor do vidro, né? Porque eu não preciso colocar muito, a tampa é menor. E vou colocando uma cor sobre a outra. E aí venho com o palito e vou fazer aqui os desenhos. Pego a tampa desse jeito e vou afundar a tampa aqui assim, ó, de uma vez. Mas cuidado para não pegar no fundo. Dá uma mexidinha e aí você retira essa tampa desse jeito, ó. E agora eu vou deixar secar. E aí depois de bem seco eu vou remover a fita crepe. E olha só como o desenho ficou super bonito, gente. E a tampa ficou aqui também bem bonita, ó, combinando assim com as cores. E agora é só encaixar aqui a tampa que ela encaixa. Ah, e aqui é muito importante você proteger, tá? Essa tinta. Então aqui o ideal seria você passar um verniz acrílico e depois um verniz geral se você quiser usar na água. Essa ideia eu vou usar vidros de conserva e tecido de juta. E vou colar o tecido de juta no vidro. Eu vou usar a cola universal, mas você também consegue fazer com cola quente. Para a parte de cima eu vou fazer assim uns cortes e depois eu vou colar. E na parte de baixo também vou fazer uns cortes e colar para o fundo do vidro. E o vidro encapado com a juta ficou desse jeito. Antes de pintar eu vou passar aqui o isqueiro para tirar esses fiapos. E vou pintar essa juta já colada no vidro com a Pinta Tudo da Transfix Hobby Art na cor rosa retrô. E aí é só você ir passando o pincel que você consegue pintar essa juta. Só cuidado para não colocar muito excesso de tinta. E esse outro vidro eu vou pintar com a Pinta Tudo da Transfix Hobby Art na cor Sunshine. Para o acabamento aqui da parte de cima deste aqui eu vou usar esta trança que eu fiz com sisal. E vou começar pela parte de cima na boca e vou dar duas voltas. E para ficar mais engraçadinho eu peguei dois fios da corda de sisal e vou colocar aqui em volta do vidro. Só que vou fazer esse detalhe aqui passando um por cima do outro. E finalizo colando um coração de MDF. No outro eu vou colar essa corda de sisal mais grossa. E faço o mesmo detalhe com o fio de sisal cruzando aqui no meio. E também colo um coração de MDF. E pronto! Olha só que gracinha e diferente que ficaram esses vidros. E vai ficar lindo aqui na decoração. Eu coloquei junto com esses livros fakes que eu já ensinei aqui no canal. Mas você pode usar os dois vidros sozinhos que vão ficar lindos também. Para essa ideia eu vou usar esse pedaço de tapete de borracha que eu tinha por aqui. Só tenho esse pedaço. E também vou usar um vidro desse aqui. É um vidro bem grande. E vou pintar todo o tapete com essa chalk paint na cor. E é bem fácil pintar esse tapete. Essa tinta cobriu muito bem esses desenhos aqui que tinha. E quando secou ficou nessa cor. Eu achei bem bonita. E agora eu vou medir o tamanho da boca do vidro. Tem 35 centímetros. E vou recortar o tapete nessa medida. E a altura do tapete vai ser a altura do vidro. Mas vou deixar sobrando mais ou menos uns 2 centímetros a mais. Então eu vou usar primeiro esse pedaço do tapete. Agora vou recortar essa primeira tirinha. Mas não vou recortar toda a tira. Vou deixar mais ou menos dois dedos. Sem cortar. Recorto a segunda tira. Ah, e aqui eu vou recortar tirando já esses gominhos que ficam aqui, ó. E quando eu chego aqui na parte de cima. Deixo os dois centímetros. Mas eu recorto pra fora essa tirinha. Eu tiro ela. E agora vou recortar a terceira tirinha. E essa eu não vou tirar aqui do tapete. E vou fazendo assim. Intercalando. Uma eu recorto. Mas deixo colada aqui na parte de cima do tapete. E a outra eu corto até em cima. E retiro ela do tapete. Desse jeito, hein. Como vocês estão vendo. E olha só como ficou. E agora vou colar na boca do vidro. Desse jeito. Agora eu vou primeiro reaproveitar as tirinhas que eu cortei. Porque eu tenho que reaproveitar todas as tiras. Porque tem que dar... Esse tapete tem que ser suficiente praquilo que eu quero. Então eu vou cortar todos esses gominhos das tirinhas que eu já tinha recortado. E agora vou fazer um trançado com essas tirinhas. Colando uma por cima e outra por baixo. Fiz aqui a primeira camada. E agora vou continuar até o final do vidro. E fui emendando uma tirinha na outra. Essas emendas eu procurei fazer sempre quando ela estava por baixo da tira. Pra não ficar aparecendo muito. E fiz o trançado então até o final do vidro. Recortei o excesso. E esse pouquinho que sobrou eu vou colar assim pro fundo do vidro. Mas vou colar de uma maneira que não atrapalhe quando eu for virar o vidro. E o fundo ficou assim, ó. Elas ficaram aqui bem certinhas. Agora é só virar. E aqui na parte de cima como eu não tinha já muitas tirinhas. Eu não tinha uma grande. Eu tive que colar três e emendar uma na outra. E pronto. Olha só que lindo que ficou. E você pode usar assim na sua decoração. Ou pode colocar flores artificiais. Ou também pode colocar flores naturais. Nesse caso aqui eu coloquei essas folhas de dracenas. Olha só que lindo que ficou. Aí você pode fazer da cor que você quiser. Já pensou assim na cor de palha? Também deve ficar super lindo, não é? Eu espero que vocês tenham gostado dessas ideias. E compartilhem com seus amigos. Isso é muito importante aqui pro canal. E se você é novo por aqui. Tem um botãozinho aqui embaixo. Clica nele. Pra você ficar sabendo de tudo que eu coloco aqui no canal. Um beijinho muito grande pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!